Começa agora o programa GamerPoint, oferecimento Mundo dos Games, a loja oficial do GamerPoint. GamerPoint exibido no Consoles e Jogos Brasil e no Baixa Aqui Jogos, maior site de games do Brasil. GamerPoint exibido no Consoles e Jogos Brasil. E é justamente esse trailer que você confere agora e já já tem mais informações a respeito dele. GamerPoint exibido no Consoles e Jogos Brasil. GamerPoint exibido no Consoles e Jogos Brasil. E aí, Assassin's Creed 3, esse trailer tá muito lindo, bem bacana. E junto com o trailer, a Ubisoft soltou também um release oficial pra imprensa com informações, claro, oficiais. O jogo vai se passar na Guerra da Revolução Americana do final do século XVIII e a gente tem um novo protagonista, que é o Connor. Além disso, eles disseram que esse é o maior projeto da história da Ubisoft. São três anos de produção e eles criaram também um novo motor gráfico, que vai trazer gráficos muito mais realistas pra série, ou seja, vai haver uma evolução gráfica bem maior em relação aos outros Assassin's Creed. Além disso, foi revelado que o jogo vai realmente sair pra Xbox 360, Playstation 3, PC e também Nintendo Wii U. E já que o Assassin's Creed 3 vai passar por uma mudança visual bem grande, o GamerPoint também passou por uma mudança visual ao longo dessas 49 edições. E é um pouquinho dessa história que você confere agora. O GamerPoint já teve muitas caras. Além da mudança na cor da logo, uma das coisas que mais mudou foi meu corte de cabelo. Espero que pra melhor, né? Porque eu já passei por uns cabelinhos horríveis. Mas fazer o quê, né? Mas o que interessa mesmo são as mudanças no programa em si. Além de começar com uma qualidade de câmera bem ruizinha e ir evoluindo aos poucos, o cenário também mudou bastante. Começamos com aquela mesinha amarela bem estilosa e que ainda me dá até um pouco de saudades. Nessa época, a TV era menor, depois ela aumentou e várias caixas de jogos se revezavam na estante com alguns poucos action figures. Depois eu passei pra mesa preta e até o notebook mudou. O tom ficou mais sóbrio e se a TV foi embora, chegaram vários action figures e estátuas bem bacanas que pareciam com vida própria, porque estavam sempre em posições diferentes no fundo, o que inclusive causava vários comentários da galera. No início dessa fase, tinham muitas informações na tela, tudo meio sujo. Então, a câmera foi se aproximando e chegou o momento em que a mesa nem aparecia mais, apenas a estante continuava. O pessoal tava gostando até, mas como eu não consigo ficar na mesmice, resolvi mudar. O estúdio onde o programa era gravado, tá passando por uma drástica reforma e o resultado disso vocês devem ver em breve. Por enquanto, o que temos é um cenário bem limpo. Simplesmente eu, com meu papelzinho, que poderia até ser trocado por um iPad, quem sabe no futuro, né? E o monitor num fundo preto. Como eu disse, o cenário vai mudar, mas acho que eu vou continuar em pé mesmo, dá mais liberdade, sei lá. Sentado, parece meio que uma bancada de jornal, fica tudo meio preso demais. O que você acha? Isso aí, bem bacana relembrar um pouquinho do passado e melhor ainda sabendo que vem mais coisas novas por aí no GamerPoint. E lembra que eu falei que eu não iria falar muito mais sobre rumores? Só que hoje tem dois rumores muito fortes que eu tenho que citar, não tem como deixar de falar. Primeiro é sobre o novo Xbox. Lembra do codinome Xbox Durango? Pois é, esse codinome agora foi citado para o funcionário da Crytek. Ele disse no seu Twitter que estava aproveitando bastante as reuniões com o pessoal do Xbox Durango, do projeto Durango. Logo depois, esse tweet foi apagado. Então isso aí dá fortes indícios de que realmente existe pelo menos o projeto desse novo console. Vamos ver se ele já vai ser anunciado na E3 esse ano que rola no início de junho ou não, né? Eu acredito que não, mas vamos ver. E agora a Valve pode estar trazendo também um novo console. Ele se chamaria Steam Box. Sabe de onde veio esse rumor? De um próprio funcionário da Valve. Ele tweetou essa foto aí que você está vendo. Então o console da Valve seria meio que um híbrido de PC e console com configuração de ponta que rodaria justamente os jogos da Steam. Lembrando que não foi confirmado essa informação, a gente não sabe se isso é verdade ou não. Então talvez a gente tenha novidades a respeito do novo console aí que poderia ser o da Valve nessa semana porque está rolando uma feira de games lá nos Estados Unidos, a GDC. E se a gente tiver qualquer confirmação no programa que vem, na segunda-feira que vem, eu trago pra você aqui no GamerPoint, claro. E agora sim vamos com notícias da semana, dessa vez notícias e não rumores. Vê aí. Uma boa e uma má notícia sobre Resident Evil Operation Recon City. A boa é que a gente vai poder jogar com o Nemesis em um modo multiplayer do game. Esse conteúdo vai ser em forma de DLC já no dia do lançamento. A má notícia é para os donos de um Playstation 3 ou PC apenas. Jogar com o Nemesis vai ser exclusividade do Xbox 360. E por falar em Resident Evil, a Capcom parece ter gostado do resultado obtido com Resident Evil Revelations e Resident Evil Mercenaries 3D. Prova disso é que agora um responsável pelos games disse estar com vontade de levar mais jogos de Resident Evil para o Nintendo 3DS. Apesar de ter participado em outros games do Homem-Aranha como narrador, agora Stan Lee vai ser um personagem jogável de verdade em The Amazing Spider-Man. Não foram dados detalhes, mas a gente descobre como vai ser isso em junho, quando o game for lançado. Ótima notícia para quem está afim de jogar Dust 514. O exclusivo do Playstation 3 vai ser lançado em meados de agosto e iria custar 20 dólares. Agora a Sony anunciou que ele vai ser gratuito, ou seja, free to play. Você só paga se quiser liberar upgrades e outros tipos de conteúdos extra. Anunciado um novo jogo de Fable, mas dessa vez bem diferente do que a gente já conhece. Fable Heroes vai ser um hack and slash com cooperativo para até 4 jogadores. Seu lançamento deve ser no final do ano, exclusivamente na Xbox Live Arcade. Novo personagem confirmado em Dead or Alive 5. Trata-se de Akira, da série Virtua Fighter. Essa é a primeira vez que Dead or Alive recebe um personagem de outra franquia. Boa notícia para você que queria um Xbox branco, mas um modelo novo, do modelo Slim. Ele vai chegar sim ao Brasil e já tem data, dia 20 de abril. Ele vai custar R$ 1.099 e vai vir em um pacote junto com o Kinect, memória interna de 4 GB e mais dois jogos. Kinect Adventures e Kinect Sports. Bem bacana então para quem quer Xbox branco. E ao longo dessas 49 edições, a gente trouxe o que? Muito conteúdo para você, né? Vamos então acompanhar agora uma retrospectiva do que a gente trouxe de conteúdo no GamerPoint ao longo dessas 49 edições. Vê aí. Ao longo dessas 49 edições, o GamerPoint passou por diversas mudanças, mas uma coisa não mudou. O compromisso de entreter e te deixar informado sobre o mundo dos videogames. Eu falei aqui sobre várias notícias importantes. GTA V foi anunciado finalmente Resident Evil 6. Agora eles falaram sobre o Projeto Café. Qual o nome? Wii U. Comentei sobre rumores. God of War 4. Será que ele vai acontecer? E toda semana surgem rumores sobre um possível Playstation 4 ou Xbox 720. E obviamente sobre o mercado brasileiro. Os jogos vão ter seus preços diminuídos aqui no Brasil. E o Xbox 360 vai passar a ser produzido pela Microsoft aqui no Brasil. E quem sonha em trabalhar com games no Brasil, também teve a chance de conhecer mais sobre as possibilidades de trabalho. E como viver sem música, né? Sendo boa ou de gosto duvidoso, até a dança teve seu espaço aqui no GamerPoint. E se não bastasse, o GamerPoint ainda levantou bandeiras, como daquela vez que pedi pra galera positivar o vídeo de protesto das garotas gamers. Os gringos tinham deixado o saldo negativo e a gente foi lá e conseguiu reverter o quadro. Acima de tudo, o GamerPoint é um programa de conteúdo. E cada vez mais, eu vou tentar trazer esse conteúdo da melhor forma possível pra você. E a minha dica pra vocês agora é o Playlance. É um lugar onde você vai poder comprar os jogos por um preço muito barato, jogos e consoles. E ainda se divertir. É um leilão. Você vai poder dar os seus lances, se divertir com seus amigos, tentar ter a sorte de levar por até centavos os jogos. Imagina só um PSP, de repente, por um real, alguma coisa assim. Basta você acessar playlance.com.br Você vai, inclusive, ganhar alguns lances de cara pra você testar a sua sorte. E você pode comprar por um preço super barato os lances e brincar e se divertir tentando adquirir os produtos por um preço super barato. Essa é a minha dica pra você, então. playlance.com.br E sempre me perguntam, que história é essa de jogos por centavos, consoles por centavos? Pra entender direitinho como funciona esse leilão, que é como se fosse um jogo, você confere lá em playlance.com.br Tem tudo explicado direitinho, não tem como ficar nenhuma dúvida. E agora, o único lançamento da semana passada, de peso pelo menos, é o jogo SSX. E agora você confere uma análise e anota dele. SSX é a prova de que um bom game de snowboard pode ser feito, ainda mais quando não lançam um todo ano. Eu disse bom, na verdade ótimo. O jogo consegue transmitir como poucos a sensação de adrenalina proporcionada pelo esporte real. Apesar da falta de um multiplayer mais tradicional, o game vai proporcionar muitas horas de diversão. Os gráficos estão excelentes e bastante dinâmicos. Isso sem falar nos personagens que são bem estilosos e criados. E a trilha sonora? Casa perfeitamente com a adrenalina do snowboard. Como se não bastasse isso tudo, o jogo ainda tem umas pitadas bem criativas de história dos personagens e formato de quadrinhos. SSX é o jogo de snowboard definitivo por muitos anos agora. Resultado da enquete da semana e a pergunta foi qual o melhor jogo de fevereiro de 2012? Em primeiríssimo lugar ficou UFC 3 com 22% dos votos, seguido por The Darkness 2 com 16% e Resident Evil Revelations com 14%. Na lanterninha ficou o jogo de PC Crusader Kings 2 com 0,13% dos votos. Se eu tivesse que dar minha opinião, na verdade eu dei porque eu votei também, eu votaria e votei em Resident Evil Revelations. Eu gostei bastante do jogo, até por ser um jogo de portátil que conseguiu se destacar praticamente sendo um jogo de console, um jogo de gente grande, digamos assim. E já que a gente falou sobre os lançamentos de fevereiro, agora você vai conferir quais são os jogos que vão ser lançados agora durante o mês de março em um vídeo mostrando todos eles, inclusive as datas de lançamento para você poder se programar melhor. Vê aí! Vê aí! Se inscreva no canal. E agora você confere mais um pouquinho de retrospectiva do GamerPoint. Vamos ver quais os eventos que o GamerPoint cobriu ao longo dessas 49 edições. Vê aí. O GamerPoint sempre buscou informar a galera e claro que os grandes eventos não poderiam ficar de fora. Nessa semana passada a gente teve Gamescom, feira de games que acontece na Europa, então tem muita notícia e é justamente com as notícias que a gente vai começar o programa de hoje. Roda aí. A Videogame Awards ganhou dois programas especiais. Em 2010 foram mostrados dezenas de trailers e claro, todos os vencedores em um mega programa de quase uma hora de duração. Em 2011 tudo foi mostrado de maneira mais dinâmica, mas ainda assim com todas as informações necessárias. A cobertura evoluiu e ficou mais ágil, informando sem ficar cansativo. Claro que tudo com muita opinião. Mas o GamerPoint não se prende ao estúdio. Foram vários eventos e várias viagens. Um deles foi o Top Blog 2010, quando a CJBR ganhou pela primeira vez como o melhor blog de games. Outro evento marcante na história do GamerPoint foi a Brasil Game Show. Eu tive lá dois anos seguidos. Na primeira cobertura foram várias entrevistas e novidades, mostrando diversos stands e conversando com muita gente. Na segunda vez, a cobertura foi mais focada nos lançamentos e mercado brasileiro. Rolaram também, claro, várias entrevistas internacionais e até mesmo uma prévia do PS Vita bem antes dele ser lançado internacionalmente. Além disso, teve um mega show no final. Mas nenhum assunto rendeu tantas coberturas externas quanto o jogo justo. Foram três matérias. E claro que procuramos evoluir junto com o projeto. A cobertura começou bem ampla. Depois, fomos nos focando no que a galera realmente quer saber. Será que os jogos vão ficar mais baratos? Quando? É o que você confere agora. E no futuro, vem mais coberturas por aí. Fique ligado, hein? Finalmente, a gente tem novidades agora a respeito de Halo 4. A produtora lançou um trailer falando um pouquinho sobre essas novidades. E uma delas é a presença de cenários não explorados ainda na série e uma nova armadura também para o herói. Além disso, tem várias outras novidades. E se você quiser conferir todas essas novidades, inclusive o trailer completo, você encontra o link na descrição desse vídeo no YouTube, diretamente para o Baixa Aqui Jogos. E agora um rápido comercial, já já estou de volta. Não deixa de conferir porque vai ter inclusive mais retrospectivo aqui do GamerPoint. Fica aí. Você acabou de ver Delivery MDG, que é mais uma grande facilidade que a loja Mundos Games oferece para você. Você pode comprar o seu jogo ou trocar o seu jogo também por telefone. Operadora 11, 22, 27, 3000, apenas para São Paulo, certo? Além disso, você também pode pagar com cartão de crédito. Se você não está com dinheiro vivo, o Motoboy vai levar o cartão, a maquininha, para você pagar com cartão de crédito, inclusive parcelado na porta da sua casa. Essa é mais uma grande facilidade que a Mundos Games oferece para você. E desde o início do GamerPoint, a gente trouxe também várias entrevistas, várias participações. E é justamente isso que você confere agora nessa última parte da retrospectiva dos 50 programas GamerPoint. Vê aí. E apesar do GamerPoint ser inteiramente feito por mim apenas, ao longo dessas 49 edições, eu contei com várias participações. Desde o famoso Eng Léo, da Consoles e Jogos Brasil, até a galera da Brasil Game Show, todos foram importantes. O Moacir Alves Jr. do projeto Jogo Justo, sempre tentando dar uma esperança de termos um mercado de games no Brasil com preços justos. Pessoal, a gente tem que lutar pelo que a gente quer. É fato. Não adianta você ficar na tua cadeirinha digitando no seu Twitter, ah, estou cansado de preços abusivos. Luta com a gente. Diversos jornalistas importantes de games dando suas opiniões. Como que o pessoal lá de fora vê o Brasil hoje? Foi maravilhoso para os gamers. Queriam que acontecesse alguma coisa no mercado, no evento de games, e simplesmente não acontecia. E falar muito de mercado nacional, mercado indie. Isso mostra que o mercado está aquecendo. E eu conversei também com vários produtores de jogos até internacionais, como Street Fighter. Oi. Oi, nice to meet you, Justin. Mortal Kombat. E Uncharted. Quando nós nos sentimos para tentar descobrir o que nós íamos fazer para Uncharted 3, a pressão estava com, certo? E as grandes empresas também tiveram representantes dando informações e explicações, como a Ubisoft. A Ubisoft, todo ano, tenta trazer coisas interessantes para gamers, também para as famílias, para as pessoas que não são tão hardcore gamers. Sony. Dessa vez a gente conseguiu trazer mais displays, mais jogos para o pessoal testar. E, apenas caminhando no chão do chão, nos conta como isso é realmente reflexão das investimentos que nós fizemos no país e do momento que a indústria tem em geral. E Microsoft. A Microsoft, na semana passada, anunciou a fabricação local de consoles, né? Hoje, no Brasil, tem uma fabricação de consoles, games e cartões de live. A maior feira de games do país também teve seu organizador dando detalhes sobre o sucesso da feira. Esse ano a gente conseguiu ter mais de 60 mil pessoas, então a meta nossa realmente era de 50 mil, superou bastante as nossas expectativas. E agora, quem mais vai participar do GamerPoint? Ah, isso você vai saber em breve. E essa foi a última parte da nossa retrospectiva desses 49, hoje, 50 programas GamerPoint. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha percebido alguma evolução, pelo menos aqui no GamerPoint, que vai sempre procurar evoluir ao longo das próximas 50, 100, 200 edições também. E agora a enquete da semana para a gente fechar o programa de hoje. Você acha que a Valve deveria lançar um novo console? Para votar, você encontra o link da enquete na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E além de votar, deixa o seu comentário aí também, para poder compartilhar a sua opinião melhor com a galera, certo? Esse foi o GamerPoint de hoje, espero que você tenha gostado. Segunda-feira que vem, a gente se encontra de novo aqui na edição 51 do GamerPoint, certo? Até então segunda, tchau! E eu estou aqui agora para falar sobre o Clube MDG. Você que não tem dinheiro para comprar todos os lançamentos do mês, basta você acessar www.portalmundodosgames.com.br, conferir a loja Mundo dos Games mais próxima da sua casa e ver se ela tem o Clube MDG. O que é? É uma evolução do plano de alocação. Ao invés de você pagar um valor para poder alugar e ficar alguns dias com aquele jogo, você paga uma mensalidade e você vai poder ter quantos jogos quiser na sua casa, trocar esses jogos quantas vezes você quiser, e vai ter todos os lançamentos à sua disposição. Essa é a minha dica de hoje para você então, é o Clube MDG.